O governo do estado vem realizando arraial nos quatro cantos da ida E o arraial do lado de Santo Antônio é um deles As gatas no centro, a coisa do arraial de bairro comunitário E aqui a gente priorizou as brincadeiras brincarem no chão Sem contar que a gente tem um cenário fabuloso, uma igreja centenária No arraial está acontecendo música, está todo mundo se divertindo Comprando bijuteria, balão, bombinha Você já levanta a joelha e mexe no meu coração